Com imensa satisfação, a Provedoria do Hospital São Paulo, a família do Hospital São Paulo tem o prazer de receber aqui na nossa casa os deputados Braulio Brás e doutor Wilson Batista, que são empenhados parceiros do Hospital São Paulo e conseguiram muitos recursos para manter essa casa em funcionamento. Queremos agradecer aqui ao deputado Braulio Brás, que durante a sua gestão, nos períodos de 2007 a 2021, trouxe recursos e emendas parlamentares para um hospital na ordem de R$ 8,6 milhões. Verba essa que ajudou e ajuda o Hospital São Paulo a fazer o nosso atendimento. E ao doutor Wilson Batista, que nesse período da sua caminhada como deputado, trouxe ao Hospital São Paulo recursos da ordem de R$ 7,9 milhões. A Provedoria do Hospital São Paulo, a Diretoria do Hospital São Paulo e a Irmandade do Hospital São Paulo se sente agradecida e dizer que nós contamos com novas emendas para que a gente possa gerir essa casa. Quero passar a palavra agora ao deputado Braulio Brás para fazer considerações das suas emendas ao nosso hospital.